Bom, tive a honra de fazer meu cheque no Petrel. Realmente eu sou comandante da Varg, tenho aproximadamente 20 mil horas de voo, tenho aviões grandes e aqui é uma satisfação realmente fazer um voo. E eu quero fazer meu depoimento, que é uma bela aeronave, principalmente a operação na água. Entre todas as quais eu já pilotei, tive o prazer de pilotar, essa aqui é o top de linha. Sinceramente, é do coração que eu estou falando e de conhecimento. Muito obrigado.